Oi pessoal, 26 de abril é dia de festa de Nossa Senhora do Bom Conselho. A incrível história de Nossa Senhora que começa na Albânia e termina na Itália. Vamos ver! Na Albânia havia a capela de Nossa Senhora do Bom Conselho. A capela era um grande centro de peregrinações no tempo das guerras contra os turcos otomanos. Lá havia um ícone de Nossa Senhora que era muito venerado. Da Albânia vamos para a Itália, onde uma viúva tentava restaurar uma igreja em ruínas. Na Itália, na cidade de Genasano, vivia uma viúva de 80 anos chamada Petruccia. Ela sentiu-se inspirada a reconstruir a igrejinha de Nossa Senhora que estava em ruínas. Para reconstruir a igrejinha, Petruccia usou a pequena herança que seu marido havia deixado. Ela contratou trabalhadores, comprou materiais e começou a reconstrução. Quando seu dinheiro acabou, ela pediu ajuda aos vizinhos. Mas os vizinhos começaram a ridicularizá-la e não ajudaram. Petruccia dizia que um dia uma grande senhora viria tomar posse da sua igreja. Com muita fé, ela rezava e fazia penitências para que a reforma da igreja de Nossa Senhora fosse concluída. Vamos sair da Itália e voltar de novo à Albânia. Estamos em 1467 e os turcos estão invadindo a Albânia de novo. É mais uma guerra terrível dos turcos contra a Albânia. Dois soldados, chamados Georges e Desclaves, estavam rezando na capela de Nossa Senhora do Bom Conselho. De repente, o ícone de Nossa Senhora se desprendeu da parede da capela e, levado pelos anjos, atravessa o mar Adriático. Os dois soldados seguem o quadro e atravessam o mar a pé enxuto, andando por cima das águas. É um milagre. E onde os dois soldados vão parar? Na Itália. É o dia 25 de abril de 1467. Dia da festa de São Marcos. O quadro, levado pelos anjos, passa pela multidão e vai parar justamente na igreja que Petruccia estava restaurando para Nossa Senhora. A multidão se espanta e a viúva fica maravilhada. O quadro fica suspenso no ar, perto de uma parede inacabada. Então, a igreja é terminada com a ajuda da população. O ícone de Nossa Senhora continua na mesma igreja, na cidade de Genasano, na Itália. E tem mais, o ícone continua suspenso no ar e distante da parede da igreja até hoje. Muitas graças e curas já foram alcançadas. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós! Oi, pessoal! A TV Nossa Senhora de Fátima traz para você vídeos católicos e educativos. Aparições de Nossa Senhora, Divina Misericórdia, mensagens do Evangelho, vídeos para as crianças e muito mais. Tudo isso numa linguagem dinâmica e gostosa de assistir. Saiba mais sobre a nossa fé na TV Nossa Senhora de Fátima. TV Nossa Senhora de Fátima. Uma TV para toda a família. A TV Nossa Senhora, Divina Misericórdia, mensagens do Evangelho, vídeos para as crianças e muito mais.